Olá, meus amigos! Minhas amigas, queridos telespectadores da nossa TV Santa Maria, canal 19 da NET. Eu, Marlin Rigo, estou aqui mais uma vez fazendo o nosso Moda Mulher, hoje dia 10 de 4 de 2024. Que número mais lindo, gente! Eu amo números pares. Quando eu penso números pares, eu sempre penso que nós temos que ter sempre os nossos pares. Ninguém vive isoladamente, sempre a gente precisa ter alguém, pessoas. E nós aqui, quando pensamos em pessoas, a gente pensa em todas as nossas clientes. E é por isso que eu estou começando aqui com um cafezinho, porque aqui na La Marli, as pessoas não vêm simplesmente para ver um look. Elas vêm para a gente conversar, para a gente aconchegar as pessoas, ouvir simplesmente tomar aquele nosso cafezinho. Então, é por isso que nesse momento eu estou aqui dedicando a vocês e com muitos motivos para agradecer. Porque na nossa vida, profissional, pessoal, a gente precisa agradecer muito a Deus todos os acontecimentos, todas as experiências que a gente vive no nosso dia a dia e estando aqui com saúde, podendo ter essa oportunidade de receber pessoas, de contribuir com as escolhas das pessoas, de ajudar na autoestima de pessoas, isso é muitos motivos para gratidão. Então, Tintin é o nosso cafezinho e eu aguardo vocês e já vamos começar o nosso programa. Quero agradecer também a todas que nos acompanham, a todas aquelas que após a gente gravar, amanhã com certeza eu vou receber muitos prints das pessoas que gostaram de alguns looks e é por isso, é pensando em cada uma de vocês e no retorno. Porque nós aqui não vivemos sem a nossa troca, que é vocês gostarem dos nossos produtos e nós termos à disposição os produtos que vocês precisam. Olhem só, nós já recebemos malharia de tudo que é jeito. Os blusões mais quentinhos, os coletes, os blusões em fios diferenciados, bordados, fios em linhas, esses fofíssimos que é igual um glacê que eu já mostrei para vocês, os blusões tradicionais, casacos, xadrez de vários tipos. Nós recebemos ontem, já abrimos a coleção da Ariane Minas, este aqui por exemplo é um casaco estilo Chanel, maravilhoso. É aquele casaco leve, clássico, que hoje esse estilo não é só aquele casaco de senhora, um casaco de vovó, mas uma jovem ou uma jovem senhora pode colocar uma calça faiataria ou uma saia em couro vegetal se quiser, ou mesmo até com um jeans, porque casaco assim ele é eterno. É aquelas peças atemporais que a gente aqui na Lamarli sempre se preocupou em ter. A parte de blusas, de camisaria, em estampas, nas lisas, camisas brancas, que a gente já falou nos programas anteriores, os casaquinhos, as terceiras peças que são tão úteis. Por exemplo, a gente, nessa temperatura, eu sempre acabo servindo de exemplo para vocês, eu estou usando uma regatinha e coloco a minha terceira peça, quando esfriar mais, eu não vou poder usar assim, aí eu vou usar um tricôzão, eu vou usar uma jaqueta mais quentinha, mas aquela terceira peça que eu tenho falado com vocês, que até uma camisa substitui uma terceira peça, ela é fundamental e aqui na Lamarli vocês vão ter sempre. Agora, e hoje, o propósito desse nosso programa é divulgar a vocês a Ariane, que chegou de Minas, que é uma moda fantástica, que a gente trabalha há décadas, e dizer para vocês que nós recebemos da nossa indústria gaúcha os conjuntinhos. Esses conjuntinhos, minhas amigas, quem já adquiriu sabe o que eu estou dizendo, eles são fenômeno de consumo, que é essa malha Winter. E a cada coleção, vem peças diferentes. Por exemplo, esse ano, e até vou olhar agora junto com vocês, olha a calça desse conjunto, olhem como eu poderia usar nesse look que eu estou. É uma calça que ela é estilo wide leg, que a gente usa ela até mais alinhadinha, porque a boca dela é mais larguinha, daí ela não fica um abrigo comum. E a blusinha dela, ela é diferenciada, olhem, ela é aquela estilo mulletzinha, e o diferente dela, que ela é toda tipo quadriculadinha na frente, com os frisinhos. São tipo frisos feitos transversais. E a golinha dela, é aquela golinha boba, que não agarra no pescoço, e que fica, tipo assim, caidinha. Não fica aquela gola sufocando. Então, eu hoje quis divulgar esses conjuntos, e junto com os conjuntos, por exemplo, no mesmo tom, porque nós vamos mostrar tons neutros, e continua essas cores, como esse fúcsia, tanto no abrigo conjunto, como nessa blusa da Ariane de Minas, com os bordados, porque os bordados continuam muito. E eu quero fazer questão de mostrar para vocês a quantidade de peças que a gente recebeu da Pradence, da Indústria Gaúcha, que são esses conjuntos que eu falei para vocês, os veludos, que estão em alta também, e aqui tudo são conjuntos. E eu vou mostrar para vocês, depois, na mesa, alguns outros conjuntos abertos. Mas eu quis mostrar para vocês que nós aqui na Lamarli, a gente não recebe um conjunto. A gente recebe vários modelos e várias cores para que vocês tenham opções de escolhas. assim como a gente tem, e eu vou mostrar para vocês, outros estilos de conjuntinhos em malha, como esse aqui, que ele não chega a ser um abriguinho, mas é o conjunto, é um conjunto de calça estilo pantalona, nessa cor moderna, moderníssimo esse conjunto. É uma calça com elástico também na cintura, com uma blusa mais overzinha, que ela pode ser incrementada com acessórios, com um cinto na cintura, e fazer um conjunto diferenciado. Bom, minhas amigas, hoje o nosso objetivo é bem específico, é divulgar os conjuntinhos que a gente recebeu, e divulgar a nossa moda mineira, que a gente recebeu. Já mostramos umas peças, agora já vamos mostrar outras, mas antes eu também gostaria de falar para vocês, que além da malharia pesada, a gente recebeu um modal em todas as cores, tamanhos, no decote V, no decote redondinho, então a gente tem todos os modais que é para usar nessa meia estação. E a gente dando sequência nas nossas divulgações de hoje, eu vou pegar umas peças que chegou, que é bem o que as mulheres procuram nessa época do ano. Eu quero uma meia manga, eu quero uma manga, não quero a manga comprida ainda. Por exemplo, até a minha jaquetinha, ela é a manga no cotovelo, e a gente recebeu essas blusas da Ariane, como eu já mostrei uma, então todas que vocês verem, elas têm essa produção, essa aqui com esses bordados, nessa cortelha com esse ouro velho, aqui nós vamos ter uma pretinha, toda com esses bordados, nos coloridos, como isso aqui me lembra um trabalho manual, então essa moda, ela tem uma lembrança muito forte desses trabalhos que são feitos à mão, então é a volta da valorização desse trabalho manual que embeleza e que retorna na moda, assim como a gente fala também naquelas blusas de malha, mas a gente percebe nos tecidos como o linho, que é esse aqui, com detalhes assim, que isso aqui também é feito à mão, são detalhes que são preciosos, porque para ter essas trancinhas de tecido, é alguém que faz os viezinhos, alguém que trança, que prende a mão, para dar o diferencial numa peça como essa que a gente recebeu da Ariane de Minas, que combina com tantas cores, com as calças de linho, já vou mostrar umas outras peças para vocês também, e também, já aproveitando, isso aqui não é tecido que vem pronto, isso aqui é um trabalho manual, que é feito tramadinho, para dar o detalhe na gola desta blusa da Ariane de Minas, que, eu digo, é muito bom a gente trabalhar com produtos que têm uma boa aceitação, que a gente pode validar e dizer, eu conheço a marca que eu vendo, e eu digo sempre que as nossas clientes, elas não vêm aqui buscando marcas X e Y, elas vêm pegar um produto da Lamarly, porque sabem o quanto a gente se preocupa em ser seletivo nas escolhas, de ter coisas boas, coisas que as mulheres saiam daqui felizes, olha, uma blusa meia manga, assim, num tecido super gostoso, que usa no jeans, que usa na alfaiataria, e continuando a falar das blusas de Minas, Cris, vem cá que eu quero já aproveitar a nossa modelo consultora aqui, que a Cris, a Cris, sempre que chega esses produtos, ela já se adquire, olha que coisa linda, esta blusa, vira, Cris, aqui as costas, é, e a frente, ela é uma, tipo uma camisa, mas é aquela camisa, quadradinha, abotoada, que usa como aquela terceira peça, então, quando eu digo terceira peça, é uma, é uma peça que pode usar sozinha, ou em cima de outra blusinha, obrigada Cris, está linda de modelo hoje, e aqui, já vou mostrar, esta, esta blusa, olhem só, o que é, a maravilha, desta blusa da Ariane, que recebemos, ontem, toda a coleção, rendas, engipir, bordados a máquina, com estes coloridos, para combinar, tanto aqui, como eu vou pegar este conjunto, como já, para quem adquiriu, as calças cru, em linho, ou nessa, nos tons verde, nos laranja, nos caramelo, no marrom, no café, então, são peças, atemporais, que a gente nunca vai deixar de usar, e desta coleção, que nós recebemos, a gente recebeu, essas calças, nesse linho, mais assim, como é, mais mesclinha, esta aqui é maravilhosa, porque, embaixo, ela é barrinha italiana, ela não é tão larga, corte a faiataria, e na cintura, ela tem o conforto, do elástico, em toda a cintura, ela fica maravilhosa, e olhem a peça, que veio, para fazer, um conjunto, desse modelo, da Ariane, casaqueto, que não é manga, totalmente longa, manguinha, que é forrado, mas ele, a manguinha, ela vem até aqui, próximo, ao punho, por quê? porque daí, a gente pode usar, um modalzinho, embaixo, que deixa aparecendo, um pedacinho, da manga, que faz, uma, uma terceira combinação, esse casaqueto, pode ser usado, como terceira peça, em cima, de outras combinações, e aqui, ele forma, logicamente, o conjunto, vocês percebem, aqui, que ele é, um conjunto alfaiataria, mas ele tem, as aplicações, de franjinhas, desfiados, que eu admiro, muito, o trabalho, é um trabalho, artesanal, tu desfiar o tecido, e aplicar, para dar, um detalhe diferenciado, então, é isso que a gente tem, esse orgulho, de falar, dos nossos produtos, que a gente trabalha, e que são, atemporais, e que valoriza, quem adquire, este aqui, também, é um outro conjunto, da Ariane, neste caramelo, ó, não é muito largo, eu gosto muito, dessas calças retas, porque o tecido dele, não é aquele, molezinho, é linho, né, então, a calça, tem aqueles detalhes, das trancinhas, que eu falei, que é um trabalho, que é um trabalho, manual, para dar o valor, na peça, que agrega o valor, e aqui, a blusa, na mesma forma, amigas, olhem só, isso daqui, é todo aplicado, um trabalho, de pedacinhos, que são desfiados, e que, que forma, os retângulos, aqui, para dar, esse detalhe, diferente, então, são peças, realmente, diferenciadas, e que é bem, para essa estação, que nós estamos agora, porque, a gente sabe, que vai ter, friozão, pela frente, mas, essas peças, a gente não tira, nunca do roupeiro, porque a estação, mais longa do ano, é a meia estação, então, a gente procura, investir muito, nessa meia estação, e olha aqui, agora, ah, e esta, eu nem tinha visto, porque tem algumas coisas, que as vezes, fogem, ao meu olhar, esta é, mais uma calça da Ariane, corte alfaiataria, que tem o elástico, da lateral, para trás, na frente, ela não faz volume, e é neste verde, ó, a barrinha italiana, no modelo, daquela outra, que eu falei, e aqui, olhem, a lindosura, fazendo um look, monocromático, com esta, maravilhosa blusa, toda, com os bordados, nas mangas, vocês lembram, que eu falava, para vocês, nos outros programas, daquelas blusas, com as mangas, vazadas, bordadas, é, em crivo, porque era no verão, então, eram os bordados, vazados, agora, está vindo, os bordados, na manga fechada, e aqui, só uma gotinha, uma golinha careca, então, aqui, faz mais, um conjunto, perfeito, que também, porque não, pode ser, combinado, olha só, esta camisa, listrada, com os botões, forrado, ela fica linda, nessa calça, de linho, também, então, a gente gosta, de ter, essas sugestões, que combinam, tanto, com a calça, de linho, como, ela combina, e é para isso, que ela estava, aqui, com, este abriguinho, conjunto, da Capim, olhem, que amor, é, jaqueta, resinada, inclusive, tem vindo, muito, os, resinados, para, não ter, aquele problema, da, deterioração, do tecido, de, de não ficar, com o desgaste, então, eu quero mostrar, para vocês, que, uma camisa, como esta, ela não precisa, ser usada, só, numa calça, alfaiataria, fica, super elegante, esses conjuntinhos, resinado, jogger, que são, térmicos, por dentro, tanto a calça, quanto a jaqueta, a parte interna, é o térmico, então, olhem, que lindo, que fica, um conjunto, quentinho, com, uma combinação, com, uma camisa, então, não precisa, necessariamente, a gente, achar, que um abrigo, um conjunto, assim, em malha, mais esportivo, que é da moda, conf, que, que precise, ser usado, só, numa blusa, em malha, a gente, pode, agregar, uma camisa, aqui, que ele, fica, super elegante, assim, como, eu, vou mostrar, para vocês, que, junto, com as nossas, cores, as novas, coleções, a gente, sabe, que, no inverno, vem, muito, cores, mais escuras, e o cinza, é uma, das cores, junto, com o marrom, também, que ele voltou, bastante, então, eu, estou mostrando, para vocês, este conjunto, alfaiataria, da Ariane, de Minas, mesmo modelo, daquele, que eu mostrei, a recém, porém, sem o lacinho, porque, ele é um modelo, mais clássico, ela tem, inclusive, o friso, aqui, na frente, uma calça básica, confortável, e, um blazerzinho, um estilo casaqueto, com punho, de camisa, para vocês verem, o que é a moda, né, ele, ele lembra, a terceira peça, que é aquela peça coringa, para usar em cima, de outras peças, então, esse é um conjunto, é um casaqueto, forrado, com a manga, punho, de camisa, e que faz conjunto, com esta calça aqui, e, e, para combinar com eles, claro, sempre, a gente, agrega, os looks monocromáticos, e isso não significa, que a gente não possa agregar, essa blusa cinza, tanto nesse conjunto aqui, como num, num linho clarinho, no café com leite, no marinho, que fica legal aqui também, até no branco, então, aqui é um look monocromático, que nós podemos pegar aquela calça alfaiataria, e usar só com a blusinha, e colocar o casaqueto aberto em cima, que vai ficar uma gracinha, e olha só, nas nossas novas coleções também, que nós recebemos hoje, da indústria gaúcha, a gente recebeu as calças avulsas, nessa malha, em elanca, no ponto Roma, com a faixinha, um cinto, que amarra na cintura, que combina perfeitamente, olhem só, com essas blusas, que a gente recebeu de Minas, olha as aplicações, que linda, essas blusas assim, que são aquelas meia manga, que eu falei, que é bem para essas temperaturas atuais, esta outra também, olha a lindeza, aqui é dentro da moda conforto, porque é uma calça em malha, com uma blusa em malha, então, acho que hoje, o objetivo, foi realizado, a gente marcou esse espaço hoje, para poder falar da moda conforto, que a gente já mostrou os abrigos, dos conjuntos, das blusas de Minas, que a gente recebeu, falamos dos modais, falamos que a malharia quente já chegou, a camisaria, se vocês precisarem, a gente tem camisaria, de tudo que é jeito, porque uma camisa alfaiataria, é sempre muito bem-vinda, então, eu acho que por hoje é isso, esse dia, ele tem uma importância muito grande, porque a gente está numa fase, de lançamentos, de coleções, e então, todo dia, a gente recebe, peças novas, e hoje, que é um dia par, porque é um dia 10, de 4, de 2024, a gente resolveu, chamar a Taizinha, Trevisan, para vir fazer um, uma tomada, acho que ela já tomou a nossa vitrine também, que já está com coleção nova, e convidar vocês, venham, aqui na Lamarli, o nosso parcelamento, é até 10 vezes, é isso mesmo, às vezes as clientes nos dizem, tem certeza, 10 vezes, é sim, o preço da etiqueta, pode fazer 10 vezes, então, a coleção está chegando, o friozinho está chegando, junto também, então, eu aguardo vocês aqui, eu, minha filha Manu, mais a nossa equipe, para ajudar vocês, nas escolhas, nas consultorias, para tomarmos um cafezinho, para tomarmos um chá, para conversar, um pouquinho, então, sintam-se em casa, aqui na Lamarli, que há 35 anos, é isso que a gente faz, a gente faz amigas, a gente faz clientes, a gente vive, em função da moda, a gente programa, tudo, pensando em cada uma, muito obrigada, a TV Santa Maria, pela parceria, porque, esse espaço, que a gente faz, ele nos dá muito resultado, ele nos traz muitas pessoas, e isso é um termômetro, que a gente sabe, o quanto as pessoas, acompanham a gente, lá pela TV, e pelas redes sociais, então, de coração, meu, muito obrigada, e isso que vocês estão vendo, de mim aqui, é o que eu sou no dia a dia, e é o que eu faço, de coração, então, vamos nos encontrar aqui, vamos comemorar, as coleções novas, e, a gente, sempre está aqui, para atender, seja para uma recepção, seja para o dia a dia, hoje, a gente mostrou, especialmente, essas peças, mas, no mais, o nosso mix é completo, e quem conhece a Lamarli, sabe, beijo grande, no coração, de cada uma de vocês, as regras, e é, mas, você né, você não quer que, me, am меня, e é, porque você sabe, o que é, que é...